Amém. O Espírito Santo, como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Criador generoso da luz, que criastes a luz para o dia. Com os raios primeiros da luz, sua origem o mundo inicia. Vós chamastes de dia o decurso, da manhã luminosa ao ponte. Eis que as trevas já descem à terra. Escutai nossa prece clemente. Para que, sob o peso dos crimes, nossa mente não fique oprimida. E curemos da culpa a ferida. Escutai-nos, ó Pai piedoso. Com o único Filho também. E reinais com o Espírito Santo, pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor estenderá desde Sião, o Seu cetro de poder vitorioso. E reinará eternamente. E reinará eternamente. Aleluia. Até que eu ponha os inimigos Teus, com o escabelo por debaixo de Teus pés. O Senhor estenderá desde Sião, o vosso cetro de poder, pois Ele diz. Domina com vigor Teus inimigos. Tu és príncipe desde o dia em que nasceste. Na glória e esplendor da santidade. Como orvalho, antes da aurora, eu Te gerei. Jurou o Senhor e manterá Sua palavra. Tu és sacerdote eternamente. Segundo a ordem do rei Melquisedeque. A vossa destra está o Senhor, Ele vos diz. No dia da ira, esmagarás os reis da terra. Beberás água corrente no caminho. Por isso, seguirás de fronte erguida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e 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 ao Filho. Glória ao Pai, ao Filho e ao Filho e ao Filho e ao Filho e ao Filho. Glória ao Pai, ao Filho e ao Filho e ao Filho e ao Filho e ao Filho. Glória ao Pai, ao Filho e ao Filho e ao Filho e ao Filho. Glória ao Filho e 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 ao Filho. Glória ao Filho e 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 ao Filho. As colinas deram pulos como ovelhas E as colinas parecendo cordeirinhos O mar, o que tu tens para fugir? E tu, Jordão, por que recuas deste modo? Por que das pulos como ovelhas ou montanhas E vós, colinas, parecendo cordeirinhos Treme, ó terra, ante a face do Senhor Ante a face do Senhor, Deus de Jacó O rochedo, ele mudou em grande lado E da pedra fez brotar águas correntes Demos glória a Deus, Pai, onipotente E a seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos, amém Ante a face do Senhor Treme, ó terra, aleluia De seu reino tomou posse Nosso Deus onipotente Aleluia 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 Ao nosso Deus a salvação Honra, glória e poder Aleluia Pois são verdade e justiça Os juízos do Senhor Aleluia 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 Servidores do Senhor Servidores do Senhor Servidores do Senhor Aleluia Aleluia E vós todos que o temeis Vós os grandes e os pequenos Aleluia 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 Aleluia, aleluia, de seu reino tomo posse, nosso Deus onipotente, aleluia, exultemos de alegria, demos glória ao nosso Deus, aleluia, 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 eis que as núpcias do Cordeiro, rede vivo se aproximam, aleluia, sua esposa se enfeitou, se vestiu de linho puro, aleluia, aleluia, demos glória a Deus Pai onipotente e a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos, amém. De seu reino tomo posse, nosso Deus onipotente, aleluia. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus Deus nos consola em todas as nossas aflições, para que com a consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que se acham em toda e qualquer aflição. O Senhor vos sois bendito, no celeste firmamento Ó Senhor vos sois digno de louvor e de glória eternamente, no celeste firmamento Glória ao Pai e ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Ó Senhor, vós sois bendito No celeste firmamento Se vós, crescendo maus Sabem estar de presente O que é bom a vossos filhos Com muito mais razão Vosso Pai que está nos céus A te dar o Espírito Santo Para aqueles que lhe pedem A minha alma agradece ao Senhor E se alegrou o meu Espírito em Deus, meu Salvador Pois Ele viu a pequenez de sua serva Desde agora as gerações hão de chamar-me de bendita O Poderoso fez por mim maravilhas E santo é o seu nome Seu amor de geração em geração Chega a todos que eu respeito Demonstrou o poder de seu braço Despeçou os orgulhosos Derrubou os poderosos de seus tronos E os humildes exaltou De bem saciou os famintos E despediu sem nada os ricos Acolheu Israel, seu servidor Fiel ao seu amor Como havia prometido aos nossos pais Em favor de Abraão E de seus filhos para sempre Demos glória a Deus Pai onipotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Se vós crescendo maus Sabem estar de presente O que é bom a vossos filhos Com muito mais razão Vosso Pai que está nos céus Há de dar o Espírito Santo Para aqueles que lhe pedem Como membros de Cristo que é nossa cabeça Adoremos o Senhor e aclamemos com alegria Senhor Venha a nós Venha a nós o vosso reino Cristo nosso Salvador Fazer de vossa igreja Instrumento de concórdia E sinal de salvação para todos os povos Senhor Venha a nós o vosso reino Assisti com vossa contínua presença O Santo Padre O Santo Padre e o Colégio Universal dos Bispos E concedê-lhes o dom da unidade Da caridade e da paz Senhor Venha a nós o vosso reino Fazer-nos viver cada vez mais intimamente unidos a vós Para proclamarmos com o testemunho da vida A chegada do vosso reino Concedei ao mundo a vossa paz E fazei reinar em toda parte a segurança e a tranquilidade Senhor Venha a nós o vosso reino Dai aos que morreram a glória da ressurreição E concedei que também nós um dia possamos participar com eles Da felicidade eterna Senhor Venha a nós o vosso reino Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Oremos Ó Deus, sois o amparo dos que em vós esperam E sem vosso auxílio ninguém é forte Ninguém é santo Redobrai de amor para conosco Para que conduzidos por vós Usemos de tal modo os bens que passam Que possamos abraçar os que não passam Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Amém